Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um insano aqui pro nosso canal, cara. Quero falar pra vocês o seguinte, muitas pessoas estão especulando de que o próximo evento dentro do FIFA 21 é o CARNIBAL. Então não teremos o Inter Refresh e provavelmente também não teremos os Mutantes, que foram eventos do FIFA 20. O CARNIBAL, pra quem não se lembra, teve sua última versão realizada no FIFA 19. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo que pode acontecer e como funciona também o evento. Então fica aqui até o finalzinho, não esquece de deixar o seu like e se inscrever também no canal. Bora pra cima. Estamos aqui na página da EA de explicação pra falar pra vocês como funciona o evento CARNIBAL. Durante fevereiro e março, que coincide com as datas que a gente tá vivendo atualmente, vocês vão ver que faz sentido justamente por causa de outro evento que aconteceu em conjunto com esse, que tá acontecendo atualmente, cara. Durante fevereiro e março, carnavais mundialmente famosos são realizados em todo o mundo. Embora todos compartilhem um espírito de criatividade, diversão e celebração, cada um também retém elementos exclusivos da sua região. O FUT19 CARNIBAL incorpora esse espírito com um grupo de jogadores selecionados de cada um dos principais países anfitriões do carnaval selecionado. E aqui tô falando de 8 a 15 de março. Então aqui provavelmente se chegar nessa sexta-feira, vai dar dia 20 alguma coisa, né? 25 se eu não me engano, 26. Junte-se às festividades com o Esquadrão Carnibal, Prime Icon Moments, DMEs, objetivos temáticos e muito mais. E aqui tô falando os Carnibalers. Um total de 26 jogadores serão selecionados para incorporar o estilo de jogo de cada um dos 8 principais países do carnaval. E aí Brasil, que tem ali como comemoração Rio de Janeiro, França, Bélgica, Itália, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Alemanha. Cada um receberá um upgrade significativo de classificação para refletir no seu estilo de jogo. Então a gente recebia aqui cartas estáticas, o jogador ali escolhido recebia uma nova carta estática. Não UPA, tá rapaziada? Vocês me perguntam demais se o jogador UPA e não UPA. As cartas Carnibais aqui não UPA. Junto com isso recebemos também novos Prime Icon Moments. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Os itens Prime Icon Moments estarão disponíveis em packs. Então assim, pode ser que eles tenham, revelem novos 34 jogadores para saírem em packs nesta sexta-feira. Icon Moments, a gente já tem 34 moments, faltando assim então mais 66, né? Então talvez nesta sexta-feira agora eles revelem mais alguns Icon Moments saindo. Aqui o que tinha mais? Prime Icon Moments, Flashback e Carnibal SBC. Então durante o evento, um total de 8 jogadores Carnibal seriam lançados junto com 14 Carnibal disponíveis em pacotes. E 4 jogadores gratuitos para o objetivo semanal, cara. Eu não baita de uma promoção, mano. Na moral, você tinha 14 jogadores em packs, que eu vou mostrar para vocês já já. A gente tinha um total de 8 jogadores Carnibal sendo lançados em DME. Cara, muito bom. E ainda tinha 4 jogadores por objetivo lançado ali semanalmente. Essa promoção, se eu não me engano, foi uma promoção de uma semana. Porque 14 jogadores só, não tinha time 1 e time 2. Como faz bastante tempo que a gente não tem essa promoção, pode ser que eles resolvam dividir em duas. E talvez trazer dois times, né? Além disso, 6 novos DMEs de Icon Moments. E 2 jogadores Flashback serão lançados durante o evento. Cara, olha que baita promoção era o Carnibal, cara. Eu duvido que seja tudo isso de DME, né, mano? Um total de 8 jogadores Carnibal será lançado junto com os 14 em packs, mano. Na moral, sei lá. Eu acho muito difícil acontecer tanto. Mas tem tudo para ser uma boa promoção. E além disso, a gente tinha desafios diários. Eu vou mostrar para vocês como foi no FIFA 19. Ó, para quem não está lembrado, esse aqui foi o time, né? Disponível em packs. Tinha Neymar, que era muito bom. De bala, era muito bom. Icard, mais ou menos, né? O Imobili legal, Loris, Mertens, Gabriel Jesus, Miller, Bonucci, Ribeirinho, Alder, Weirel, Williams, Pulisicite e Bellerin. Esse aqui foi o time disponível. O Neymar, cara, é um jogador que até então não tem tantas cartas especiais. Ele tem grande chance, grande chance de retornar aqui, talvez com a cartinha de meio, cara. É bom ficar de olho. E aqui para que vocês vejam os DMEs. Tinha aqui, ó, The Crown to All Football. Que te dava um pacote raro elétrico. Teve o DME do Hulk, que na época era um cara legal, de meio, podia jogar de atacante. Teve o World Champions, que dava um pacote raro prime. Teve o Double 81+, teve o Mendy, não é o Mendy roubado, era o Mendy do Manchester City, em DME também. Teve aqui, ó, Strength and Discipline, né? Que te dava um pacote raro prime. Tivemos o Limbom B, em DME. Tivemos o Gladiadores. Tivemos aqui o Bonaventura, que era legal também. Alejandro Gomes. Eu não vou ficar mostrando esses packs normais, não, porque tá de boa, né? Alejandro Gomes. Tínhamos aqui, cadê mais aqui, ó? E Edlin, que era bem agradável. Flashback do Bradley. Desse aqui eu lembro, hein? Teve o Thiago, em DME, bem mais ou menos. Teve aqui, ó, aqui teve vários Icon Moments por DME, Puyol, Matal. Talvez chegue alguns que façam por onde, né? Porque, né, EA? Os DME é de água que você mandou até hoje, pelo amor de Deus, cara. Teve o Rudiger aqui também, que era legal. Flashback do The Host. Aí, entrou pra história, hein? Flashback do The Host. E aqui acabou, mano. Aqui pra frente já era outro evento. Então, assim, tem tudo pra ser um evento repleto de DMEs. Tem tudo pra ser um evento que dê um lucro legal. Se, por acaso, você quiser um vídeo de investimentos na quinta-feira, deixa o like nesse vídeo. Esse vídeo chegando a 1.500 likes. EA confirmando ali, ou lançando tela de carregamento, eu trago um vídeo pra vocês do que é melhor pra você investir pra esse evento. Então, não perde essa oportunidade. Aproveite e faz parte lá da nossa comunidade gratuita de trade. Tem dica de graça já pra hoje. Então, o link tá aqui na descrição. E o vídeo que eu tinha pra vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês esperam dessa promoção. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.